E aí, galera! Beleza? Tudo bom com vocês? As séries acabaram, né? E eu tô fazendo a quarta série e começando a minha escola. E vocês? Deixem nos comentários. E hoje eu vim trazer mais um vídeo super da hora pra vocês. Tipos de alunos fazendo prova. E vocês? Como estão fazendo prova? Deixem nos comentários. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e roda aí! E aí, meu aluno, puxa saco! Boa tarde, pessoal! Vamos começar a nossa prova hoje. Gustavo! Nossa, a prova tá tão difícil! Professora! Oi! Você tá tão bonita hoje! Você cortou o cabelo? Ah, cortei, cortei! Obrigada, viu, Gustavo? E esse perfume? O que que tem? É perfume francês? Ah, é, é, é... Obrigada, viu? Obrigada! Oi, professora! Oi! Ó, toma uma bolinha pra você! Não, Gustavo, mas você vai ficar sem seu lanche! Eu tô com fome, Gustavo! Ai, Gustavo, eu me sinto até mal! Não, vai, Gustavo! Ah, obrigada, viu? Se eu colocar meu nome na palavra aqui, você já me dá um ponto, né? Não! Tem aquele aluno super inteligente! Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Então, hoje é o dia da nossa prova! Prova! Então, tá aqui, Gustavo... Vamos lá! Agora, cada um fazendo a sua prova bem quietinho, hein? Ai, muito fácil! Terminei, professora! Nossa, mas já, Gustavo? Ah, a prova tava muito, mas muito mesmo fácil! Então, me dá aqui! Ai, quer ver que eu vou te dar uma ideia? Então, pessoal, hoje eu trouxe as provas e vou dar a nota de vocês, eu vou distribuir as provas. Teve gente que foi muito bem e teve gente que não foi tão bem assim. Bom, vamos lá! Gustavo? Eu tirei 10! Ai, sabia que eu ia tirar 10! Tava tudo muito fácil! Tem até escrito aqui, parabéns! Ai, tô muito feliz! Obrigada, professora! Quem é aquele aluno que é religioso que reza na hora de fazer a prova? Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Então, hoje nós temos nossa prova de matemática! Prova? Mas eu nem estudei! Olha só! Vamos lá, Gustavo, aqui está a sua! Mas, prova! Eu não estudei, professora! Agora é a hora da prova! Cada um fazendo a sua! Ai, Deus, por favor, me ajuda! Eu prometo que nunca mais vou brigar com meu irmão, com minha mãe, com meu pai! Ninguém! Só que, por favor, me ajuda! Eu não quero tirar o seu zero! Por favor, Deus, me ajuda! Eu faço qualquer coisa na vida! Eu abenço a minha mãe, faço tudo que ela pedir, meu pai, todo mundo! Mas, por favor, Deus, me ajuda! Por favor! Eu prometo que nunca mais vou brigar com ninguém! Eu vou aceitar tudo! Por favor, Deus, por favor, ajuda! Eu prometo que nunca mais vou brigar com ninguém! Ninguém, ninguém! Eu prometo que nunca mais vou tirar o meu irmão, com meu pai, por favor, me ajuda! Por favor! Tem aquele tipo de aluno que é fofoqueiro! Ô, professora! O João ali está colando! Que coisa feia, hein, João? O Felipe também está colando! Que coisa feia, hein, Felipe? Tira a prova deles e dá zero! Um zero bem redondo pra eles! Como é que é? O que que está acontecendo? O João está colando ali e o Felipe também! Gustavo, você está vendo quem está colando isso mesmo! Gustavo, tem que contar mesmo, viu? Viu! Não é tudo duro! Tem aquele tipo de aluno que fica distraído na hora da prova! Então, pessoal, eu vou distribuir as provas e vocês se concentrem! Música... Música... Então, bom, é bom esseshaped! Porque está no fundo! Blues! Música... Generou até branco! O quanto使iu o Claus? Tá por aqui! Música... Pessoal, mais três minutos para entregar a prova. Que, professora? Ai, eu não fiz nada. Como assim você não fez nada? Eu não fiz nada. Ai, professora, desculpa. Acabou o tempo. Me dá a prova, Gustavo. Prova, mas você não pode dar mais um cliquinho? Não. E aí, galera, gostaram do vídeo? Se sim, deixe seu like, se inscreve no canal e tchau. E aí, galera, gostaram do vídeo? E aí, galera, gostaram do vídeo?